Ora, bom dia! Tenho aqui uma companhia muito especial que me vai acompanhar hoje Não sei se conhecem, é o Matias, depois ponho o link do canal dele E assim, só para vocês terem noção Ele saca tão bem cavalo como eu que me arrependo em ter sido jogando no dia Por isso, devem ter assim uma ideia do quão bem ele saca cavalo Exatamente É modesto E basicamente ele hoje vai conhecer um bocadinho do ar de enduro mais a sério que não tenho experimentado Mas, vamos ver se ele depois também passa a gostar de se arrepender em meter sítios com a moto Vamos ver, vamos ver, no final para lá Exato, até já Bem Não sei se já repararam, mas olha Foi meu pneuzito, não mesmo da última vez Decidiram mudar Aliás, decidiram não! Vocês decidiram, seus sadicos Oh, com esta story aqui Fiz ali uma pole e vocês Nanã! O moço tem que sofrer mais um bocadinho E por isso cá estou eu Vamos ver como é que a coisa corre E aí Tira 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 Tchau, tchau. Tchau. Deixa-te ir atrás um bocadinho com mais lança e depois vai. Tchau. 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 O pessoal não vai ver se chafa bem, se não é o pessoal deixando-se mal porque não dá bem. O pessoal gosta de ver o pessoal a cair e ele está bem cá aí. Se não, até meti fundo de novo, visitar, não vai. Boa, soltaste bem. Capitação. Agora que o salão... ... ... ... ... ... ... Vamos lá. Isso hoje não está ao alcance de todos. Vai para trás. Vamos lá. 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 Vamos lá.